Oi gente, eu sou a Sofia na Lua e eu sou a Júlia, irmã da Sofia, a gente tá aqui porque hoje é dia de maquiagem da Luca! Então bora lá! Gente, vai ser assim, eu vou maquiar ela de olhos andados, olhos fechados, olhos fechados e ela vai maquiar eu de olhos fechados também. Legal, bem louco! Vai dar o nosso máximo, mas a gente vai ver qual que é uma maquiagem que fica melhor. A gente tem carmédio, um pincel, duas paletas de sombra. Tá, aqui são os carmédios, tem cheiro, então não dá pra saber. É verdade, quer dizer, às vezes não. Essa daqui é a paleta retangular da Sofia, essa aqui é circular da minha também. A minha eu já sei todas as coisas. Será? Vou pegar um ródulo. Mas como é que pode isso? Tá sentindo o olho? Pode. Tá sentindo o meu rosto? Não, rapida, que é seu olho, amor. Ai, ai, ai. Não sei onde eu tô botando direito. Não sei também não. E se tá espalhado? Tô bonita? Achei bonito, viu? Tô bonito. Agora eu vou pegar o salmão, porque aqui ficou rosa. Aqui eu não sei que cor é essa, acho que é verde, amarelo. Aqui fica o salmão, eu acho. Tô aqui, ó. Tá, agora eu vou pegar o carmete. Deixa eu cheirar. Cadê o rosa e brita? Caiu um, eu pego, pego. Esse aqui é o... Tira o outro, não tô conseguindo nem de ficar esse aqui, não. Bananinha, tá? Então o outro é do beijinho. O outro é do beijinho. Não, você quer não fazer isso. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Olha lá, que eu vou deixar pra cá. Não, 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 não. Tá aqui. Gente, cadê o bumbum, velho? Sei lá. Pega na mentira. É esse. Cadê o robô? O que que tá acontecendo? Agora eu preciso... Da paleta da Sofia. Eu não sei qual é o vermelho. Não acredito. Vou pegar de novo. Tá muito estranho isso aí. Agora o iluminador. É o prato. O que? O nariz. O nariz. O nariz. O cantinho do olho. O prata, eu acho que eu tô de bruxa. Aqui eu tô de bruxa. Aqui eu tô de rosa. O cantinho do olho pra finalizar a sobrancelha. E a outra. Pode abrir? Pode. Eu estraguei. É o que, né? Muito bem, essa maquiagem eu não nem uso. Agora eu uso a sua. É mesmo, é? Gente, eu não faço a sua, eu tô aqui. Agora vocês só vão se ver no final. É, tá bom. Cadê a sombra? Aqui, essa é a minha, só que eu vou usar a minha mesmo. Eu vou pegar agora o dourado. Pra poder passar no olho dela. Cadê você? Aqui, aqui o olho. Aqui o olho. Cadê o olho? Aqui. Aqui. Agora eu vou pegar o roxo. Errou! Tudo vendo certo? Não! Ah, eu vou passar aqui na boca. Cadê a sua boca? Não, eu não vou passar. Vou passar aqui na bochecha. Esse daqui que... Tá bom, aquele meio, né? Tá só no olho. Cadê a sua olho? Tá, deixa eu pegar o meu carmete. Ah, aqui tem os carmetes. Cadê o outro? Aqui. Eu vou cheirar esse daqui pra ver qual que é. Tá, esse daqui é de banana. Não. Bananinha. Vou pegar esse. Beijinho. Esse daqui é de banana. Não, não. Toda essa desconegurita, né? Aqui. Só que eu vou pegar o meu carmete. Eu não vou passar nela. Vou pegar a boca. Aqui. Eu não sei pra que fazer isso. Aqui. Pronto. Tá procurando agora, gente. Ah, aqui o pincel. Cadê a sombra da Julia? Aqui. Tem que ter que ser minha mão nela. Tá, vamos ver. Acho que eu vou pegar o vermelho. Será que é que tem vermelho? Eu não lembro. Vou pegar o salmão, então. Errou! Pronto. Cadê ela? Aqui. Vou passar na boca. Vou pegar o meu carmete. Que viagem é essa, velho? Agora eu vou passar o rosa. Onde é que eu passo aí? Eu vou passar aqui na sombra. Fecha o olho. Cadê a imagem? Aqui. Passar um pouquinho aqui. Gente, o que que tá acontecendo? E por último, agora eu vou passar um carmete com as costas que eu errei, gente. Isso, 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 isso. Qual que é esse? Eu vou ver qualquer. Bananinha, bananinha. Bananinha. Pronto. Vocês querem se ver agora? Sim. Júlia, agora eu vou te mostrar, tá? Tá bom. Feremada. Um, dois, três e... Já, caralho. Um, dois, três e já. Tu pareceu um peixe que eu levou três socos na cara. É. Um soco azul e um soco laranja. O quê? Um, dois, três e... Pelo amor de Deus, Júlia. Quem que você inventou? Gente, eu tô vivo. Já na minha boca parece que eu coloquei cola super boa. É tão maluca. Júlia, tu sabe o que é isso? A nota da minha maquiagem eu dou um porque... Pelo menos eu tenho um esforço. Não tô lembrado, não. A nota da minha maquiagem eu dou dois. Por causa que eu gostei da sombra, gente. Olha aqui. Ficou boa. Mais ou menos, mais ou menos. Tá, gente, eu acho que é melhor, né? Depois, a gente faz uma maquiagem melhor, né, gente? Ela faz com um delicadezinho, hein? Sem tosas e bandados. E eu faço nela com os olhos abertos. Que verdade. Entenderam? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Gente, a viagem de hoje é a gente fez o seu indicado. Um beijo da Lu. Um beijo até o meu. E até o próximo vídeo. Tchau.